E está confirmada essa informação sobre o Luan, é uma informação pesada, título da reportagem do Lucas Mousset e da Gabriela Abrino. Torcedores do Corinthians invadem um hotel, agridem Luan e cobram rescisão. É uma informação pesada, forte, isso é um gravíssimo, gravíssimo, já tem foto circulando nas redes sociais. Informação do Lucas Mousset e da Gabriela Abrino, confirmando que o Luan foi agredido na madrugada desta terça-feira em um motel aqui em São Paulo, na capital paulista. Segundo a apuração do Mousset e da Gabriela Abrino, com pessoas próximas ao Luan, ele foi surpreendido nesse motel, estava com alguns amigos e algumas mulheres. E o jogador teria sido agredido e retirado do motel à força. A polícia não sofreu ferimentos graves, segundo a apuração do Mousset e da Gabriela Abrino, e foi cobrado pelos torcedores para rescindir o contrato imediatamente. O delegado César Ságe, da Delegacia de Repressão aos Direitos do Esporte, disse ao UAU que pediu as imagens do motel para confirmar a presença do Luan, e o presidente do Willio Monteiro Alves pediu ajuda para a investigação continuar. A informação do motel em contato telefônico é de que desconhece qualquer informação, reportagem do Lucas Mousset e da Gabriela Abrino, e procurado, o Corinthians disse que busca mais informações e detalhes sobre o caso. Para contextualizar mais uma vez, o Luan foi ao podcast do Denilson e do Chico Garcia, foi questionado sobre a situação dele no Corinthians, disse que teve uma conversa franca com o Vanderlei Luxemburgo, para explicar qual era o pensamento dele, que se não quisesse relacionar era direito dele, mas que ele estava treinando para, evidentemente, voltar a ter chances. E, quando foi questionado sobre isso, o Luxemburgo, na entrevista coletiva depois da derrota para o Red Bull Bragantino, descartou essa oportunidade e falou que, pergunta para a torcida o que a torcida acha do Luan, disse que foi, bem claro, o pedido da torcida para que ele não fosse usado, e que ele, então, citava na ocasião que não ia comprar essa briga. O Luan tem contrato até dezembro, já não joga faz tempo, foi emprestado para o Santos lá atrás, já retornou, nem sequer treina no dia a dia com o grupo, e informação do Musete e da Gabi, que recebe um dos mais altos salários do clube. É uma informação, sim, aterrorizante, estarecedora, uma gravidade, não consigo mensurar aqui, porque a gente está tendo apuração e publicando agora ao vivo com vocês, acabamos de publicar essa reportagem. É um negócio chocante, PVC. A gente está muito perto de ter uma morte no futebol brasileiro. É o caso da boate semana passada do Natan e do Lucas Pires, agora do Luan no motel. Ninguém aqui vai discutir se ele tinha que estar ou se não tinha que estar. A gente está discutindo a liberdade e a maneira como se dão os contratos. se acontece um cenário, você pode descobrir, fotografar, provar, e na diretoria do político você fala assim, queremos que cancele o contrato. Você não pode invadir o quarto, agredir as pessoas, retirar as pessoas de onde estão. Isso não é... Não estou achando nem a palavra. Não é correto. Isso é ditatorial, isso é autoritário, isso é tudo. Isso é violento. Isso é crime, né? Crime, isso é terror. Isso é terrorismo que estão fazendo. É um negócio assim... A gente está falando de futebol e olha onde está chegando o noticiário do futebol. Cada vez mais a escalada da violência avança dentro e fora dos campos. A gente fala sobre isso diariamente aqui, infelizmente, porque as coisas acontecem e a gente tem que noticiar. E é fato. Então, informação de agora do Mousset e da Gabriela Brino, repetindo, torcedores do Corinthians invadiram o hotel onde o Luan estava, agrediram o Luan... Sinal, está tocando aqui o despertador. E cobrando... O remédio. Recisão de contrato. É o remédio, está chegando a hora de novo. Cobrando a rescisão de contrato do Luan, que tem vínculo com o Corinthians até dezembro, já não joga faz tempo. Informação pesada, grave, e a gente, claro, vai continuar de olho nos desdobramentos desse caso, tanto no portal do All Esports como também na nossa programação. O fim de papo hoje às seis da tarde certamente vai tratar desse tema. A gente, claro, está de olho nisso, porque é algo grave e certamente vai ser o assunto, provavelmente, durante o dia inteiro. O Corinthians joga amanhã contra o América, a gente já falou agora um pouco contra o América pela Copa do Brasil, mas esse tema do Luan é algo que já passou do futebol, já extrapolou. Isso virou caso de polícia e tem que ser tratado dessa maneira, porque não dá para a gente achar que isso é normal. o cidadão invadir o local onde o jogador está, arrancá-lo à força, agredir e cobrar a rescisão. O que é isso? Onde a gente está vivendo? Se as pessoas acham isso normal, acabou. Não existe mais sociedade e perdemos todos. Então, é algo que choca, chocante. Então, está recido com essa informação. Então, está recido com essa informação.